As imagens dos agentes federais mostram que os presos circulam livremente e o monitoramento não é feito de acordo com as regras do sistema carcerário. Entre os que estão mantidos no batalhão estão o ex-secretário de meio ambiente Luiz Henrique Daldegã e Silvio Correia, que era chefe de gabinete do governador Silval Barbosa. O Ministério Público considerou que os presos são tratados de forma desigual em relação aos demais que estão em penitenciárias de segurança reforçada, como a de ferrugem em Sinop. A Secretaria de Segurança informou que cabe ao juiz decidir sobre a remoção dos acusados. A assessoria de imprensa explicou ainda que a Secretaria recebeu denúncias de que alguns presos que estão no batalhão do corpo de bombeiros usavam telefone celular e por isso determinou uma vistoria na cadeia.